O sentimento de insatisfação que todo mundo no país inteiro está sentindo, né? Eu não sou diferente, nunca fui candidato a nada, não tive envolvimento com política em momento algum e também por estar insatisfeito, como todo mundo, com tudo que está acontecendo, a gente vê diariamente notícias aí de desvios de dinheiro, de verbas que deveriam chegar e não chegam, enfim. Por todas essas situações, eu acabei tomando essa decisão, junto com amigos, com familiares e me candidatando pela primeira vez. Ah, eu acredito sinceramente que o esporte aliado à educação pode transformar vidas realmente, né? Não é conversa, não é só retórica, eu acho que isso muda mesmo a vida das pessoas porque crianças, adolescentes que praticam esporte tão longe da criminalidade, das drogas, são mais disciplinadas, têm mais saúde. Então eu acredito que o esporte realmente, junto com a educação, com o tratuno escolar, por exemplo, ele pode ser transformador de vidas realmente. E eu acho que projetos sociais, parcerias do município com a iniciativa privada, abrindo espaços como esse, quem sabe, para a comunidade praticar esporte em algum momento, certamente são importantes e é o que a gente vai trabalhar para fazer.